Façam suas apostas, tragam todos os dados Eu incito a proposta, te boto de quatro Foi pra evoluir que eu inflei a revolução Misturei o desgosto com a descompaixão Tão vadia na noite, roubando a tua mãe O teu circo eu conheço, ultrapassa, Martini e Champagne E pra subir na vida, alpinista oculta Te enxergo de longe e te boto na luta Cai fora, destrói o teu clã Tão louca, tão drop, satã Me enoja, desmonto o teu show Não força e acaba o caô Mais um gole, depois outro Um despeito, um desamor Sai de perto que eu te manjo Mais um gole, depois outro Um despeito, um desamor Sai de perto que eu te manjo Te faço um terror E pra subir na vida, alpinista oculta Te enxergo de longe e te boto na luta Cai fora, destrói o teu clã Tão louca, tão drop, satã Me enoja, desmonto o teu show Não força e acaba o caô E acaba o caô Pela moca no marco, tantos! Obrigado.